Sorrir às pessoas que não gostam de mim para lhes mostrar que sou diferente do que elas pensam. Se substituíssemos as pessoas, olha aqui, por aquele jovem. Vocês viram, então, que a Yalp gosta muito dessa questão de substituição. E isso pode gerar um desconforto, hein? Então, muita atenção, muita atenção, muita atenção. Olha só. Sorrir às pessoas que não gostam de mim. Esse que aqui é um pronome relativo que retoma pessoas. As quais... Deixa eu melhorar aqui, pegar a borracha. Viu só? Agora vou substituir por aquele jovem. Aquele jovem. Aquele jovem que... Aquele jovem o qual... Então, o qual não gosta. Não gosta. Então, vejam só. Diante disso, vejam o que eu posso já eliminar. Elimino a opção B. Elimino a opção D. Fragmentação com convicção. Fragmentação com convicção. Então, eu resumi, enxuguei, retirei, fragmentei, porque eu tenho convicção. Porque eu tenho convicção. Vamos seguir a situação aqui. Sorrir àqueles... Às pessoas que não gostam de mim. Para lhes mostrar, esse leis se refere a pessoas. Por isso que ele é plural. Para se referir a jovem, tem que ser le. Singular. Então, onde tem leis? Eu mando embora. Então, eu elimino a opção A. Eu elimino a opção B. Eu elimino a opção D. Eu vou ficar entre C e E. Está vendo como eu estou orientando a você a fazer a questão por eliminação? Eliminação. Então, vejam só. Sorrir às pessoas que não gostam de mim para lhes mostrar que sou diferente do que elas. Elas quem? As pessoas. As pessoas. Substituindo por jovem vai ser o quê? E. Lê. Na opção E, tem eles. Então, eu elimino. E o V da vitória vai para a opção C. Quem sai na frente, bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho. Aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão, tenho muita dificuldade. Então, você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá bonitinho para você. Tá? Depois, você vai levar o curso de matemática para a PMPE, com foco no último edital. E, a surpresa. Você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Tá legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas, você não está sozinho. Aqui no MPP, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte. Tira a dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem. Bônus 1. Um e-book. Galera que gosta de e-book. Um e-book de matemática com 232 questões. Bônus 2. 10 simulados com questões comentadas. E, bônus 3, cronograma da PMPE. Também, isso é uma novidade. Então, agora, é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E, nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí, a quantia de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando isso de 1.359 por apenas 12 de 33,76. Então, você pode parcelar esse curso em até 12 de 33,76. Ou, a vista no valor de 3,27. Perdão. Ou, a vista no valor de 3,27. É isso mesmo. Tá legal? Ou, a vista no valor de 327. em uma história que são informações Acho queкие coisas não façam Ouatsucheis. Quem México. É isso mesmo mesmo.